Barueri e Fluminense se encaixarem em bons jogos, acho que não seria nenhuma surpresa. Mas vamos começar por Itambé Minas e Barueri. O que você acha desse jogo, Marcos Miozzi? É o jogo que o Minas, que não vem tão bem, mas agora vai ter que, digamos, sem a Thaísa, com a Júlia Cúdias ali. É uma mudança que mexe bastante na qualidade do time. O que você acha desse confronto de amanhã? Eu acho que o Barueri vai dar muito trabalho para o Minas. E se o Minas não cuidar, o Barueri pode levar esse jogo. Por quê? O Minas já não está muito bem assim em relação ao passe. A gente sabe que o Barueri saca muito bem. Tenho certeza que o Zé Roberto deve estar treinando com as meninas saque forçadíssimo. Porque eles sabem que se eles forçarem o saque em qualquer uma das duas ponteiras ali, eles vão conseguir quebrar. Então, quebrando o passe do Minas, já sem a Thaísa, já tendo só a Carol Gattaz, mas se não tiver passe a Carol Gattaz, vai fazer o possível, mas não vai segurar sozinha. Dani e Coutinho, a gente sabe que é 8h80, então, ou ela manda a bola na arquibancada, ou ela bate por cima. Então, vai depender muito do dia aí. A gente não sabe como é que ela vai estar nesses dois jogos aí. Talvez a Arquice, por conhecer, pode ser que tenha alguma oportunidade e consiga fazer algum jogo, fazer alguma diferença aí. Mas eu acredito que o Barueri possa, tem muita possibilidade de passar nesse jogo. Eu vou torcer para o Barueri, é claro, mas a gente sabe que Minas, se Minas perder, também não vai ser um jogo fácil aí, mas vai depender, acho, muito mais de como o Barueri vai se comportar, como as meninas do Barueri vão jogar, como elas vão entrar em quadra, em caraça. Se elas entrarem, igual entraram contra o Praia lá no último jogo do ano passado, elas ganham fácil aí do Minas, né? E como elas têm um saque muito bom aí, vão fazer a festa no passe do Minas. E a Marquise, a gente sabe que sem, ela já tem dificuldades aí se o passe não estiver na mão, né? E como ela não tem jogadoras aí que... Ela não tem mais uma mega no Easy, né? Para virar as bolas, ela acelerar as bolas e elas virarem, porque as outras ponteiras ali, gente, é... É Deus nos acuda, né? Eu acho que nessa temporada o Minas não foi feliz na contratação aí da estrangeira. Renovou com uma lá, que eu acho que não deveria ter renovado mais. É só a minha opinião aí, gente. Então, eu vou torcer para o Barueri, eu acredito que o Barueri vai fazer um grande jogo aí contra o Minas. e vamos esperar aí para ver. Valeu, Marcos Munhoz. Faltam 12 likes, hein, galera, para chegarmos ao 180. Bora lá, estava 168, ajuda a gente. Bora lá, nesse período aí que o Joel estiver falando, vamos passar essa marca de 180. Joel, Julia Cudia jogando, né? Taísa fora. O quanto o Minas sofre aí, perde com a ausência da jogadora bicampeã olímpica. A Júlia, eu acho que queria outro time ter uma opção de ter uma Júlia Cudis como terceira central, porém, queria time nenhum perder a Taísa também. Assim, é... Entendeu? Não é um demérito da Júlia. Eu acho que qualquer time gostaria de ter uma jogadora nova, talentosa, que andou respondendo bem no jogo, só que ninguém queria perder a Taísa, né? É um fato. Bom, o jogo contra o Barueri, o Minas sente falta da Mega, né? Por mais que a Mega oscilou na temporada, mas nos jogos decisivos, ali, finais, ela chamou responsabilidade, junto com a Taísa, com a Gatas, que já é de praxe, né? A Pri Darotti, eu gosto muito dela, da Pri, mas, assim, ela não... Eu acho que ela é uma excelente coadjuvante, assim. Eu acho que é... Mas pra puxar... Pode ser o jogo, né? Não sei. Com relação ao que talvez possa ajudar muito, vamos ver se a Macris também consegue fazer o jogo funcionar, né? A nossa... Não é a nossa levantadora da seleção aí? O pessoal gosta de endeusar a Macris, né? Aí, eu acho que pode ser o jogo, pra ela fazer uma diferença. Contra o Zé, o time do... O jogo do Zé não encaixa com o jogo da Macris, não tem essas... Essas místicas aí do vôlei? É... E com relação ao Barueri, né? Eu vi alguns jogos do Barueri recentes, assim. O... A Lorena e a Diana estão sobrando, né? Só que precisa do passe. E a Karina é boa passadora. A Libra e a Laís, né? Isso. Isso, também segura bem. Eu acho que a Gleice ainda está naquela de se firmar. Eu acho que está oscilando ali um pouco, né? Não sei se ela vai jogar. Eu acho que tem potencial. Mas igual o pessoal do chat já falou, inclusive, né? Que... Que o Zé não tem um saque tão forçado, assim, né? Pra poder quebrar esse passe. Enfim. Eu acho que é um... É um jogo interessante, assim, né? Pra pra gente ver. Mas o... Não sei. Acho que é um... Mas é um jogo pro Minas se provar. O que ele vai querer da temporada. Acho que é um... É um bom teste, assim, pra poder falar. Opa, o que é o Minas? Minas é o time que vai chegar na final e tal? Ou não, né? Vamos ver. Eu não tenho muita esperança. Show de bola, Joel. Pra você... Júlio, logicamente, eu quero que você fale um pouquinho do que você espera do confronto. Mas olhando pelo lado do Barueri, né? O Joel já citou as duas centrais que estão bem, né? A Karina crescendo. Mas hoje, até comentando com o Kaká Bizocchi, né? Eu comentei e falei pra ele que eu tô vendo a Lorreina cometendo menos daqueles erros absurdos. Aquelas bolas muito longe, né? Que eram, assim, nossa, que ataque bizarro, né? É, a gente falava que a Egono atacava na arquibancada. Então, você tem visto isso também? Como você tá achando a Lorreina mais decisiva e com erros menos grosseiros, assim? Você tem visto ela crescendo de produção? Tenho, sim. Ela tá melhorando cada vez mais. É tão bom. Eu gosto muito dela como oposta. Ela tem uma característica muito interessante. Ela é long-line, ela vai alta, ela bate forte. E ela é muito nova. E eu espero que o Zé Roberto esteja desenhando pra ela. Olha, faz assim, faz assim. Vai, confia. Tem que ter confiança. O jogador de vôlei é confiança. O jogador de vôlei é confiança. Tem que ter confiança e tem que seguir nos treinamentos. Agora, assim, desse confronto aí, a questão é... Ambos os times têm centrais interessantes. Mesmo a Júlia Curtis entrou no lugar da Thaísa, as centrais são fortes nos dois times. Os do oito dos centrais. Atacam bem. Mas, assim, o Minas costuma jogar mais vezes sem o passe na mão. Aí acabou o Minas. Se o Minas não passar, acabou-se o Minas. Porque vai depender de Ossói, levando ferro de todo jeito. E Prida Heróis, levando ferro de todo jeito. E Coutinho atacando bola por cima do bloqueio, lá na arquibancada. Então, o Minas tem que se organizar bem pra passar na mão. Se o Minas passar na mão, tem chance contra o Barueri. O problema... Agora, o Barueri tem a questão de... Alguns jogos, o Barueri passa na mão, mas não estava conseguindo derrubar a bola. A Lorena tem que entrar em quadra. A Karina tem que entrar em quadra. A Karina também não estava derrubando bola. O Gleice tem que entrar em quadra. E o Barueri costuma jogar com o passe na mão. A Já costuma ter o passe mais na mão, que é a matriz. Ultimamente. Se o Minas não tiver o passe na mão, beijo. Copa Brasil com o Minas. Show de bola, Júlio. Tá aí, já falamos de um dos confrontos de amanhã. E pra gente finalizar a Copa Brasil, né? A gente vai ter essa rodada final sobre agora Osasco e Fluminense. E depois eu dou um tempinho a mais pra considerações finais aí dos três, tá? Então, sobre Osasco e Fluminense, Munhoz. O que você espera desse jogo amanhã? O José Liberati. O Fluminense já jogou uma partida em 2022, né? É um time especialista em cinco sets. Mais um jogo de tiebreak agora com o Brasília vôlei. Tá com mais ritmo que o Osasco. Mas o Osasco joga em casa. Fez melhor campanha até agora. Pra você, o que você espera desse confronto de amanhã? Olha, se o Fluminense continuar nesse ritmo que ele tá, ele vai bater de frente ali com o Osasco. Mesmo aí, dessa vez, estando sem a Bruna, mas a gente viu que a Kimber, ele tá vindo muito bem aí na saída. Tá segurando a Marinda, né? Tá dando confiança pra Bruninha. Eu acredito que o Fluminense aí possa ganhar esse jogo, mas vai nas horas decisivas aí que o Fluminense também vai decidir aí. Talvez seja um set, um jogo pra cinco sets aí também, porque realmente, como você falou, né? O Fluminense adora um quinto set, mas ele também adora perdendo um quinto set, né? Essa é a situação. Então, aí é que tá o problema do Fluminense, né? Faz um jogo duríssimo, chega na hora decisiva, não vira bola, né? Então, tem as treintes centrais ali que estão fazendo muitos pontos de bloqueio, né? A Bruninha tá comandando esse time do Fluminense. E aí, pra quem queria tanto ver, amanhã tem a possibilidade... Eu não sei se ela já vai estar disponível, mas tem a possibilidade da famosíssima Turca, né? Toda... Gerardo, né? Eu não vou falar os outros nomes, que é bem difícil. Vamos de Gerardo. Ah, você como jornalista tem que falar assim, a sua profissão. Então, eu vou deixar o meu falar e eu vou pegar o meu contato e falo. Por isso que é o pior apresentador do Golden 7. Turca, turca, turca. Foi fazer parceria com a Clara lá no programa do BBB. Vai lá, Marco, desculpa. Gente, como eu falei, eu não tô me acompanhando. O que aconteceu com a Joicinha? Ela continuou? Tá treinando lá, tá... Digamos, readquirindo a forma, né? Ficou um tempo sem jogar, né, Marco? Também tem a questão da idade. Gente, ele tá com a idade de ficar com o Michelova e Tiffany na ponta e as duas na saída. Não, a Tiffany vai continuar na saída. Se a turca jogar... Não, por enquanto, né? Por enquanto, né? Tem a Joicinha e a turca ali, é provavelmente... Não, mas assim, se a turca jogar pelas declarações de Luiz Omar, ela veio pra disputar a vaga na ponta. Então, é, ela jogou no Bezictas passando, né? Pelo menos, pelo que eu pesquisei aqui, no Bezictas ela jogou passando, mas nos outros times ela jogou de oposto. Então, precisamos aguardar, vamos ver o enquadro. Posso ser sincero? Posso ser bem sincero? Posso ser sincero? É a acidez do Marcos Miosca. Vai ser uma Fernanda Tomé no Osasco, gente. Vamos lá. É uma versão Fernanda Tomé 2.0. Vamos ser bem sinceros, gente, porque... Pega o vídeo das duas jogando. Verifica. Olha a diferença que a turca consegue esticar, bate bola mais com o braço esticado, né? A Tomé, ela não dá conta. Então... Mas se você for comparar, vai ser uma Fernanda Tomé no Osasco. Espero que ela... Que eu esteja errado, né? Para o bem dos torcedores do Osasco aí. Mas, gente, é temporada por temporada. Parece que as equipes brasileiras estão... Não estão sabendo fazer as melhores escolhas, né? Na última temporada, meio que o Minas fez, o Praia também fez boas escolhas aí, o Minas fez. Mas o Osasco não está fazendo as melhores aí. Parece que... Gente, é uma estrangeira que se deu bem no Osasco. Acho que só. Destiny Hooker. Meio que se deu bem. E só, né? Destiny Hooker se deu muito bem no Osasco. Eu acho que, assim, é muito questão de opinião, né? No ano que Caterina Bocetti e Sânia Malagursky jogaram, o Osasco perdeu só as semifinais para o SESI. Fez uma campanha recorde, né? Quebrou os recordes do Leite Moço. Acho que as duas foram bem, sim. Mas, se não me engano, né? Nessa temporada não tinha equipes, além do Rio de Janeiro, não tinha equipes para bater de frente. Os terceiros e quartos colocados estavam em níveis abaixos aí, em relação a... Ah, isso aí é outra questão. Mas, assim, jogadoras que foram bem no Osasco, acho que eu acrescentaria, não no nível da Destiny Hooker, mas essas duas eu acho que foram bem também. Aí, depois, daí em diante, eu acho que eu tendo a concordar com você. E a Rooker de antes, né? Porque a última também... É, porque aí trouxe Bielica e também não fez bem, trouxe a outra cubana... Malesevite. Malesevite também, Carcasses. Não, a Carcasses também... A Carcasses caiu, gente. A gente acompanha a italiana aí, sabe? Mas é como eu falei, parece que eles não estão sabendo fazer escolhas adequadas para jogadores estrangeiros. Eu não sei se é por questão de escolherem jogadoras, mas, tipo, não está fazendo muita diferença. Trazer jogador estrangeiro para ficar no banco? Não era melhor... Gente, 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 vamos me atacar agora. Eu vou ser atacado aqui nesse frente. Não era melhor, em vez de ter trazido essa doida, dessa turca aí... Não era melhor não ter me trazido a... Gente, a Angela Leiva, eu adoro aquela jogadora. Porradeira! Mas é que a Angela Leiva está jogando na França, né? Está jogando bem num time francês. Porque não era tão fácil tirá-la desse time, né? Não sei se foi tentado. Mas, Júlio, eu concordo, mas o cara... Ela ganha em euro lá, né? É outra coisa. E a turca tem guerra, Rafael? Não, mas a turca estava num time que era vice-lanterna. Tem informações de que esse time não era tão bom pagador assim, digamos, né? Imagina! Tem esses aspectos também. Vou tentar uma turca indicada pelo Guidete. Salve-me, Munoz. Que situação! Mas, ó, vamos voltar para a ordem aqui. Já terminou, Munoz? Posso passar para o Joel ou quer concluir? Vai lá. Deixa eu só finalizar. Então, eu acredito que o Fluminense vai fazer um bom jogo aí. Vai depender do... Digamos assim, se elas não forem para o tie-break, pode ser que o Fluminense consiga fazer um 3x1 aí, gente. Mas se deixar para o tie-break, ou se o Osasco entrar com tudo aí, já era. Mas, digamos assim, é aquela coisa. A gente faz posições, mas chega lá na hora, né? Vamos ver. Vamos esperar para amanhã. Show de bola. Para você, Joel, lógico, o seu pitaco sobre o jogo, mas a mensagem do verificadinho aí. Sem a Lele, o Fluminense perde, né? A Lele estava com Covid, ela não jogou contra o Brasília, jogou a TT, a reserva. Se a Lele não tiver condições, não tivesse recuperado, o quanto isso pode afetar o desempenho do Fluminense nesse confronto contra o Osasco? Bom, o Fluminense suou para ganhar do Brasília, né? E o Brasília, sem algumas jogadoras. Eu até vi esse jogo, as pontas não estavam tão bem, né? A Pacchiardi. Então, assim, só que tem que ver como vai ser o ritmo do Osasco, né? O Fluminense ganhou, perdeu do Osasco na Superliga, mas deu trabalho, né? Foi 3x2, né? A Tiffany marcou 30, ela vai burdoada de ponto, né? Não foi um jogo fácil, assim. E essa, não sei, assim, está uma certa aura, assim, que a Superliga e os times brasileiros estão nivelados relativamente por baixo, assim. Não sei se também é muito instável, né? Covid, enfim, um monte de coisa acontecendo. Mas, assim, eu acho que dá o Osasco. Eu acho que tem essa... Bom, se for para apostar em um time, eu aposto no Osasco, né? Com todos os poréns e tal. E só um toque com relação à contratação é... Tipo assim, não dá para opinar, assim. Eu não sei o que seria melhor, mas... Só que não dá para relevar a questão da Tandaro no Osasco, assim, né? Eu sei que é meio... Não pode ficar muleta também. Toda hora que fala, tem que retornar a isso. Mas, assim, pensando no planejamento de uma equipe, isso é... Foi problemático, né? Mas, assim, e o Fluminense... O Fluminense sente falta, né? Da Bruna Moraes. Estava numa crescente, né? No jogo contra o Brasília, quem se destacou foi a Paula. Mas, no decorrer da partida, não foi nem um destaque absoluto, por assim dizer. Mas, assim, o Fluminense cai um pouco no gosto da torcida. Pelo menos eu tenho uma certa... Estou nutrindo uma certa simpatia, assim, né? Pelo Fluminense. A gente vê as jogadoras em momentos diferentes, assim. A Bruninha, a gente sempre tem aquela coisa de ser uma levantadora extremamente agressiva, né? A central, que era do Curitiba, Laís. Como bloqueia essa Laís, né? Impressionante. Isso. O Taz seguiu a crescente, né? Diferente da Milena, que já não manteve, né? Que são os do Curitiba. Enfim, tem a Lele, que a gente não sabe se vai poder jogar ou não. Mas, brilhante, líbero, né? Então, assim, acho que é um time que caiu no gosto, assim, né? Da simpatia. A Gabi Cândido voltou a jogar bem. Eu gosto da Gabi, assim, né? Não é uma cracaça. Mas, assim, acho que... Enfim. Mas é isso. Mas, se for apostar, eu acho que ainda aposto no Osasco. Mas, podendo, né? Dar para o Fluminense. Show de bola, Joel. Para você, então, Júlio, para a gente concluir esse tema, Osasco e Fluminense, né? A gente já falou da Lele, a Bruna Moraes estava muito bem, a Kimberley entrou no lugar dela, no início não foi bem, vinha reagindo, mas contra o Brasília não jogou bem, né? Passa por uma boa atuação da oposta também, para ter chance de competir, porque do outro lado a gente vai ter uma Tiffany certamente virando muita bola. Então, a Kimberley vai ser importante para esse Fluminense, caso queira classificar amanhã no Liberate? Vai sim, vai sim. E, Gilmar, a culpa da gente gostar do Fluminense é toda daquela ordinária da Bruninha, porque ela é ótima. Joel, Joel, você errou de gol. Júlio, tá vendo? Júlio, é a idade, hein, Júlio? Joel. Eu estou errando o nome. Joel, você vê. A culpa toda é da Bruninha, porque todo mundo adora o jeito dela jogar, ela é aguerrida, ela vai para cima. E a gente gosta de voleibol. E a gente vê o time do Fluminense surpreendendo e empolgando. É muito divertido ver o Fluminense jogando. Eu espero que a Kimberley se ache no lugar de oposta e comece a jogar, tenha mais confiança. Mas o time do Fluminense é muito legal. E o time do Brasília é perigosíssimo. O time do Brasília é trabalhado no perigo. Porque quase ganha do Osasco, quase ganha de não sei o quê. E pega um Curitiba, perde. É verdade. O time do Brasília não ganha. Não se pode usar o time do Brasília como parâmetro. E eu adoro as centrais do Brasília. Pois é, o time bem legal. Ali não deu. Ali não deu. Ali não deu e Ednerdã. Sensacional. Eu gosto. O time do Osasco é frango favorito. Osasco. Tem até o peso das osasquenses lá, né? Toda. Uma torcida gigantesca. O time vice-campeão. Não, brincadeira. O time muito bom e está bem na temporada. Mas, assim... Não brinque, não. Porque a Tiffany tem que fazer os 30 pontos dela. E a Carla Curte. Carla Curte e Micheloba tem que aparecer no jogo. Porque se não aparecer no jogo, fica só a Tiffany virando bola. Vai dar. Vai ser complicadinho. Tipo, como foi o primeiro jogo. Tipo, como foi o primeiro jogo. Eu, assim... Espero que o Fluminense jogue tudo que possa. Porque se o Osasco ganhar, é mérito total. Porque é um time mais forte. É um time mais interessante. Mas eu vou torcer para o Fluminense. Vou torcer para o Fluminense, sim. Mas eu quero três atores. O Fluminense vai sair do liberar cinco horas da manhã. É que o jogo é às sete. Então, acho que ela sai talvez umas onze, onze e meia. Se o jogo for três a dois. Deixa eu ler a mensagem do Arthur Gomes aqui. Gente, o time do Fluminense está muito bem montado. Não podemos deixar de destacar a Mayara. Que era essa menina na seleção para ontem. A Mayara que... Acho que muitos sabem, né? Mas ela fez parte daquele time. Daquele Mundial do Sub-20. Acho que de 2019, que tinha Tainara, Julia Bergman. Quem mais que estava? Era uma outra jogadora que também tem mais nome. E a Mayara era, digamos, a patinho feio daquele time. E no Fluminense ela está muito bem, né? Tem a questão da estatura. Ela não é tão alta. Tem 1,82, se eu não me engano. Mas é uma jogadora promissora, sim. Eu gosto muito da Mayara.